Música Se vi bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, o governo ato selera a lei de intervenção, tamatuirne a observação, preço foste e a mercado na fatinaz, mas que o governo fa anona foste de Rússia CLN ou Dolar Sanulo Resinrua e a município Balong. Preço foste agora na realidade se dá o Tum. E dados nem bem amigetam, foste 20 quilos, sei preço 18 dólares. Foste ainda nem sei as teptebes para a família vulnerável Sira. Há foste exemplo rodados em município de Viqueque, a mesma informação que preço foste 25 quilogramas, nem foste 19 dólares e 50. Há foste 25 quilos, 20 dólares. E ter receio para o município de Sira-Nabemaca, em Niasuco e áreas remotas de Rússia, nem claro que eles controlam e foste 20 dólares. Agora o governo pronuncia o Nacatac, foste subsídio para o importador de Sira. O subsídio não é o Nacalai. O importador de Sira implementa o Nacalai. A questão da questão, o vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo explica, levantamento de entidade relevante Sira-Halo, a companhia importadora e a loja Sira-Bese concluiona. Quando o stock foste e a armazén. O governo hala o serviço na manhã, se a comissão eventual atumbe para a receita. O governo, depois do decreto-lei, vai intervenir o mercado temporário. O ministro do Comércio e Indústria, em coordenação com o vice-primeiro-ministro do assunto econômico, Hala o levantamento e a terreno, a muito com o importador Sira, Namos retalho Sira, para a foste e a terreno. Estou honrando ao retorno, destino deputado Sira-Hoto, e agora a cidade de Né, Relatório e maio do Ministério do Comércio e Indústria, Nabeque, Hala o levantamento, Atu, Tamaona, final, dados final, para depois, Hala a aprovação e Hala o pagamento, Hala o importador Sira. Portanto, hoje, perguntas, Hala o que eu quero dizer, Hala o que eu quero dizer, Hala o que eu quero dizer? Subsídio do importador Sira, Subsídio do atu, Com a taxa da importação de Tama, E tempo, regime, E taxa 5% em nenhuma intervenção. Importação Sira, E tempo, regime, E da taxa 2,5%, Nabeque, que altera a lei de orçamento rectificativo de 2023, não é o subsídio. Antes de que o presidente promulga o decreto-lei nº que o residencial para reunir o recinto-lo, com a intervenção temporária para a normalização folha em força e o mercado. Recorda que o primeiro-ministro Mós orienta o ministro relevante a que normaliza folha em força e o mercado durante o lorontolo, mas a orientação do Cicef Executivo se dá o que sai realidade. Joânico Vicente, Jaime dos Santos, XMN.